Galera, sejam bem-vindos ao meu canal de miniaturas Batman Hot Wheels Cala 64 Se você curte o Batman, se você curte miniaturas temáticas, miniaturas de carregagem, esse é o seu canal Já se liga no canal, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito E toque no sininho para receber notificações de novos vídeos Aqui no canal a gente vai para mais um vídeo de caçagem de miniaturas Hot Wheels aqui no Japão Vou mostrar as miniaturas novas que chegaram aqui no pedaço Então acompanha o vídeo aí, deixe o seu like, se inscreva no canal e não Beleza? Compartilhe o vídeo com seus amigos, simbora para o vídeo, vem caçar comigo, valeu! Estou chegando aqui na loja, tem muita miniatura legal nova aqui, ó Miniatura Bolevar Hot Wheels Premium Vou mostrar aqui as novidades para vocês, beleza? Vou começar com essa miniatura aqui que eu mostrei agora do início do vídeo É um BMW M1 Pro Car Miniatura bem top, carcutre aqui Miniatura Hot Wheels Premium Muito top essa miniatura Toda adesivada Um cast bem legal Muito show A parte da frente impecável aqui Toda bem detalhada A parte de cima do carro toda bem detalhada aqui Presente aqui muito top A parte de trás também muito top Lanternas traseiras aqui, essa asa aqui Ficou muito bacana Roda muito show Beleza? Muito maneiro essa miniatura Beleza? Vamos para mais uma miniatura dessa mesma série aqui Vou mostrar aqui para vocês Essa daqui Nissan Skyline RS Miniatura bem top também aqui Hot Wheels Premium Bolevar Beleza? Miniatura bem show Um cast bem legal aqui Roda muito top Roda de borracha, né? Um cast bem legal Miniatura bem top A parte da frente com a placa Farol, grade Muito bacana Beleza? A lateral também bem show Parte traseira top aqui com a placa Lanterna traseira pintada Super show também Subindo um pouco o foco Roda muito top Show de bola essa miniatura Beleza? Vamos para mais uma miniatura Novidade aqui no pedaço Esse Aston Martin V12 Speedster Miniatura bem top também Carcultere aqui Hot Wheels Premium Miniatura bem show aqui Miniatura até bem top Com esse círculo branco na lateral Uma parte de cima do capô Rodão, maneiro A parte da frente bem bacana também A grade Farol Parte traseira bem top também Escapamento ali A lanterna traseira Toda bem trabalhada a parte da placa Roda muito top também Miniatura show Carcultere Beleza? Vamos para mais uma miniatura Carcultere aqui Hot Wheels Premium Bolivar Beleza? Essa miniatura bem top aqui O McLaren F1 Super show aqui Cartela impecável aqui Uma miniatura muito top Um cast bem legal Roda show de bola Muito bonita a miniatura Parte da frente também bem trabalhada Com o farol aqui Parte toda bem trabalhada Parte traseira também Com lanterna traseira aqui Tudo bem detalhada Miniatura ficou bem top Bem show Chegou aqui Beleza? Vamos para mais uma miniatura aqui Hot Wheels Premium Carcultere Beleza? Lamborghini Reventon Rodster Miniatura bem top aqui Beleza? Novidade aqui no pedaço Chegou agora Há pouco tempo 2 de 5 Conversível Conversível A parte da frente muito top Com o símbolo da Lamborghini Farol Entrada de ar Cast bem legal Parte traseira também Bem legal Bem trabalhada aqui Com Lanterna traseira Toda parte trabalhada Muito show essa miniatura também Beleza? Para mais uma miniatura Novidade aqui no pedaço Essa miniatura aqui Chevrolet Corvar Que é um Costinja É, 66, né? 1966 Carcultere Bolivar também Miniatura bem legal Um carro bem top Um cast bem legal Roda show de bola Parte da frente impecável Farol aqui Para choque Parte do capô também bem legal Com o número 66 Faixa cobrindo a parte do teto do carro E a traseira Parte traseira do carro Bem trabalhada aqui Também com lanterna traseira Placa Toda bem detalhada Cast bem legal, galera Show de bola Essa miniatura também Beleza? Vamos para mais miniatura Aqui no pedaço Que essa daqui Todo mundo curte Todo mundo gosta, né? Bolivar Prêmio Hot Wheels aqui Porsche Porsche 718 Cayman GT4 Miniatura muito top Show de bola Uma cartela Maravilhosa Maravilhosa Um cast super top Aqui Rodão Parte na frente impecável Com uma placa Aqui, símbolo da Porsche Farol Essa parte da grade Toda bem trabalhada Cast bem legal Aqui Na cor azul Na cor azul Presente retrovisores laterais Parte traseira Com a asa do carro Lanterna traseira Placa Luz aqui de seta Bem, bem top Miniatura ficou bem Bem show Beleza? Muito bacana Essa miniatura Aqui no pedaço Que suja Beleza? Vamos para mais miniatura Novidade aqui no pedaço Esse daqui Já não é da Hot Wheels É um Matchbox Beleza? BMW CSL 3.0 1973 Miniatura bem top Muzipart Abre a parte do Capô do motor Beleza? Miniatura bem show Uma cor laranja Bem top Rodão Bem legal Beleza? Essa cartela aqui Do Japão Vamos para mais miniatura Matchbox aqui Novidade no pedaço Tesla Model 3 Bem bacana Muzipart Aqui abre as portas Miniatura bem top Aqui o rodão Uma cor bem legal Matchbox bem top Dessa Dessa miniatura aqui Beleza? Para mais miniatura Aqui Muzipart Aqui Beleza? Audi RS6 Avant 2023 Miniatura bem top Aqui Abre a parte traseira Do carro Matchbox bem legal Aqui Miniatura Rodão Uma cor bem top Aqui ó Parte interior Na cor creme Miniatura Ficou bem Bem legal Beleza? Vamos para mais novidade Aqui no pedaço Da Matchbox Sai daqui Ford Ranger 2019 Miniatura bem top A parte da frente Do capô do motor Miniatura bem legal Rodão bem top Aqui Cor grafite Aqui Mil prata Muito top Muito top Miniatura Show de bola Beleza? Deixa eu colocar Aqui no lugar Vou ver alguma Miniatura aqui Para me levar Queria levar Todas Mas não dá Vou levar Alguma Miniatura aqui Beleza? Essas são as novidades Do pedaço Aqui tem mais Outras miniaturas Aqui que eu mostrei Em outro vídeo Mini Cooper Da Matchbox Miniatura também Nova aqui Beleza? Outro Mini Cooper Aqui Na cor laranja Cartela diferenciada Bem show de bola Também Das Mayline Aqui a gente Não tem muita novidade Tem essa miniatura Aqui que é Que é novidade Aqui Da Mayline Da Matchbox Karma GS6 Miniatura também Bem top Na cor cinza Cast bem legal Porta da frente Impecável Miniatura bem legal Enfocada A parte traseira também Tá bem show de bola Bem acabada Essa miniatura Aqui no geral São as miniaturas É Que já estavam aqui Isso aqui é novidade Porsche 918 Spider Bem top Essa miniatura Uma cartela Bem legal Miniatura Um cast bem top Aqui Rodão Bem show Parte da frente Também impecável Aqui com Farol A grade De entrada De ar Símbolo da Porsche Aqui no símbolo Proporcional Presente Retrovisores Dá pra ver Aqui a parte Do motor Aqui na parte Traseira Parte traseira Aqui também Impecável Tem uma escrita Aqui As lanternas Traseiras Miniatura Ficou bem Show de bola Bem legal Beleza Aqui no geral São as mesmas Miniaturas Que estavam aqui Aqui tem um outro Porsche Que eu já mostrei Esse daqui Já é antigo Né Porsche 911 Também Conversível Miniatura Também bem legal Beleza Aqui estão as Miniaturas Agora do inverno Aqui tem novidade Chegou novidade Sim Aqui Dodge D100 87 Miniatura nova Aqui no pedaço 2024 Aqui Caste bem legal Uma pica pona Bacana Com rodão Parte da frente Impecável Parte de cima Também Que eu achei Bem legal Aqui em cima Do motor Bem Trabalhada Tá levando Um canhão Aqui na corroceria Miniatura também Ficou bem legal Beleza Dá uma olhada Aqui no geral Parece que são As mesmas miniaturas Não tem muita novidade Beleza Tem essas miniaturas Que eu já mostrei Em outro vídeo Viteja aqui Beleza Mais uma aqui Viteja Lamborghini Miura Com presta miniatura Para coleção Achei bem legal Beleza Tem o Porsche 911 Também na cor verde Eu já mostrei Também aqui no canal As miniaturas Aqui De troca de estação Ford Sport Beleza Já mostrei Em outro vídeo Super S Challenger Miniatura também Bem legal Esse Fiat 500 Beleza E aqui Subaru Imprensa WRX Mostrei também Já no outro vídeo Parece que não tem Muita novidade As novidades Que tinham Essas daí Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Vamos terminar O vídeo Com essa imagem Aqui Dessas miniaturas Mais tops Aqui da Carcoutre Premium Beleza E do Bolivar São miniaturas Bem legais Beleza Então deixa Aquele like Pesado No canal Para fortalecer É certo? Deixa o like Para o YouTube Saber que estão Gostando do vídeo Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Para o canal Poder crescer Cada vez mais Valeu Até o próximo Fiquem com Deus Valeu Fiquem com Deus Fiquem com Deus